O produto que nós falaremos hoje para a quinzena de peles oleosas é o nosso sabonete de ácidos, o EcoFruits. Ele é proposto por vários ácidos. Nós temos aqui um complexo BioFruits, que tem o ácido lático, o cítrico e o glicólico. Além disso, nós temos o ácido mandélico, o ácido salicílico, que eles vão fazer a remoção desse sebo da pele. Além de ter uma ação adstringente e também faz o clareamento dessa pele. Então, nós temos aqui vários ácidos em concentrações bem baixas, tanto que ele é um produto indicado até mesmo para a Home Care, para remover esse sebo da pele. Além disso, ele tem também a gluco, que tem uma ação antioxidante, uma ação de renovação, de turnover dessa pele, das células mortas. Então, é um produto para você iniciar um protocolo para peles oleosas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.